Música Minha lua de mel vai ser maldiva Liga, eu jogo linha nessa piscina Drops pra no carro, pra minha mina Quanto eu só uso as roupa que combina Mano, eu vou crescendo nessa vida Dá uma boa vida pra família Não desiste, mas sei que cê queria Tô aqui pra deixar a minha sina Minha lua de mel vai ser maldiva Liga, eu jogo linha nessa piscina Drops pra no carro, pra minha mina Quanto eu só uso as roupa que combina Mano, eu vou crescendo nessa vida Dá uma boa vida pra família Não desiste, mas sei que cê queria Tô aqui pra deixar a minha sina O que eu falo, mano, não é migué Não, esses invejosos já não saem mais do meu pé Não sai não Vou realizar os meus sonhos de moleque Que viaja o mundo todo, eu e minha mulher Eu e ela Cê se faz, mas sabe que eu vou Sinto que agora a minha hora chegou Cheio de malote caindo do meu bolso Blim, do quintal agora vai virar o mundo Isso é importante pra mim Ver o bem de quem tá comigo Faço esse corre, faço assim Nada é impossível, acredita Isso é importante pra mim Ver o bem de quem tá comigo Faço esse corre, faço assim Nada é impossível, acredita Minha lua de mel vai ser maldiva Negos, jogo linha nessa piscina Drops pra no carro, pra minha mina Enquanto eu solto as roupa que combina Mano, eu vou crescendo nessa vida Vida Dar uma boa vida pra família Filha Não desisti, mas sei que cês queria Tô aqui pra deixar a minha sina